Ao te conhecer, logo vi uma mulher ousada, destemida e valente, mas também vi a pessoa com o maior coração que já conheci. Eu rezei e pedi a Deus paz e tranquilidade. Você chegou em minha vida como um vento forte, que veio derrubando tudo e colocando em seu devido lugar. Eu, que sempre fui monocromática, fiquei encantada por esse turbilhão de cores e arco-íris, palmeiras, flores, brilho, purpurina. Você me ensinou que sonhos não só podem, mas devem ser realizados, que amizades verdadeiras existem, que o bem existe, o amor existe. Você me presenteou com o maior bem que alguém pode ter, uma família de verdade. Deus não me mandou exatamente o que eu pedia, Ele me mandou exatamente o que eu precisava. Então, ao seu lado, é ter o prazer de conhecer uma variedade de Flávia. A carinhosa, a mandona, a ciumenta, a melosa, a criança mimada que faz bico, a chefe competente que também faz bico, entre outras. E é maravilhoso conhecer e me apaixonar por cada versão sua. Com você, eu não me importo em ser clichê, piegas, bobas, apaixonadas, porque com você eu não preciso ser nada, não preciso provar nada, só preciso ser eu. Tantos momentos lindos vivemos e quanta saudade também sentimos, quantas vezes sentimos o desejo de dizer, Pega o bando a barra e vem. Mas a distância nunca foi um obstáculo para o nosso amor, nada é obstáculo para o verdadeiro amor. Hoje estamos aqui apenas para formalizar o que já existe, nosso amor, nosso reencontro de almas, que já se consolidou há um tempo. E para finalizar, vou apenas repetir o que eu te falei lá no começo, quando você me dispensava e eu ficava atrás de você, eu entendo? Eu não sou perfeita e acredito que não vou ser nessa vida, mas eu sempre vou tentar ser melhor, eu sempre vou tentar fazer melhor e eu sempre vou me esforçar para fazer você feliz. Que nosso amor permaneça nessa e em todas as outras vidas. Amo você, meu bem. Pode abraçá-lo.